Olá, turminha! Tudo bem? Espero que sim, espero que sejam todos bem. Preparados para a nossa aulinha de hoje? Hoje nós vamos aprender a escrita da letrinha E, da vogal E. Não esquece de separar, então, o lápis, a folha, aquele potinho de farinha que a Pro Amanda mostrou lá na letrinha A, nós vamos precisar dele hoje também. E também nós vamos precisar de quatro lápis de pintar, qualquer cor que vocês quiserem escolher. Separa quatro lápis para a gente usar, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos hoje fazer a letrinha E. Olha o que eu tenho aqui. Estrela, escola, escada. Palavrinhas que começam com a letra E. Procura aí nas coisinhas de vocês, na casa de vocês, objetos que começam com a letra E. Faz uma pesquisa, pede para o papai e para a mamãe ajudar. Quem estiver aí cuidando de vocês, ajudar a procurar coisas que começam com a letra E. Eu separei aqui, olha, o elefante, começa com a letra E, o senhor elefante. A escova, o espelho. O que mais nós temos que começam com a letra E? O estojo, a esponja, o espeto. Tem várias coisas que a gente pode encontrar com a letrinha E. E como que faz a escrita da letrinha E? É muito simples. Nós vamos escrever, prepara o lápis e o papel e faz junto com a provanda, tá? Muito gostoso de fazer a letrinha E. Olha lá, vamos começar? É assim, ó. Desce, puxa, puxa, puxa. Vamos escrever a letrinha E. Desce, puxa, puxa, puxa. Vamos escrever a letrinha E. Desce, puxa, puxa, puxa. Vamos escrever a letrinha E. Legal, né? Faz bastante vezes a letrinha E na folhinha para praticar. Desce, puxa, 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 tá bom? Depois de praticar na folha, vocês vão pegar os quatro lápis que a provanda pediu. As cores podem ser qualquer uma que você escolher, tá bom? E nós vamos fazer, então, a letrinha E. Olha só que legal. Coloca um lápis aqui, deitado. E os outros três, assim, na pontinha. E forma a letrinha E, tá bom? Pode praticar quantas vezes quiser a letrinha E com os lápis. Depois pode pegar a nossa caixa de farinha, o potinho de farinha que a mamãe e o papai preparou para vocês. E praticar com o dedinho também, tá? Olha só. Desce, puxa, puxa, puxa. Vamos escrever a letrinha E. Apaga. Passa o dedinho para apagar. E faz de novo. Quantas vezes quiser, tá bom? Desce, puxa, puxa, puxa. Vamos escrever a letrinha E. Muito bem, pessoal. Por hoje é só. Um grande beijo e até amanhã. Um grande beijo e até amanhã.